Pessoal, esse aqui é o pacote que chegou pra mim, eu vou abrir aqui na frente de vocês aqui, vou mostrar pra vocês Veio essa mangueirinha aqui e as conexões, né? Estão nesse saquinho aqui, ó Diversas conexões diferentes, tá vendo? O bom é que ele veio com duas, né? Pra conectar na mangueira, caso uma estragar ou então você fazer mais de uma ligação, né? E aqui estão as junçõezinhas que a gente vai usar Então bora lá, instalar pra regar todas as nossas plantinhas aqui Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o mar do cantinho de casa E hoje até que enfim, eu comprei aqui um kit de irrigação automática pra me instalar aqui E todas as frutíferas aqui do pomar da laje do cantinho de casa E eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês aí como que eu fiz, né? Como que eu vou fazer, porque eu não fiz ainda a instalação desse kit aqui E vou falar pra vocês também quanto que eu paguei pra esse kit Lembrando que eu não tô fazendo nenhuma propaganda, não tô falando nem pra você comprar, nem pra você não comprar Eu comprei porque pra mim é interessante Mas às vezes a gente vai viajar, você não tem ninguém pra regar suas plantinhas E eu não quero deixar nenhuma plantinha minha morrer Então eu tenho que me prevenir e instalar um sistema que quando eu precisar fazer uma viagem, alguma coisa Eu posso cuidar das minhas plantinhas aí sem ter nenhum tipo de prejuízo E eu vou falar pra vocês também onde que eu comprei Você pode comprar isso aqui em várias lojas na internet também Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que ficou e como que é o processo bem simples aí Pra fazer a instalação desse sistema aí Então chega de emulação e vamos pro conteúdo, pessoal Vamos lá, pessoal, vamos testar aí nosso sistema de irrigação, né? Vou abrir a torneira aqui No início ele der essa pingadinha mesmo, mas é normal O que eu fiz? Em vez de passar ele pelo telhado, que pode esquentar, atrapalhar aí o desenvolvimento das plantas devido a temperatura Eu preferi passar no chão Logicamente cada um vai passar de acordo com a sua conveniência aí, né? Forma mais fácil Olha só, pessoal, que fantástico Aqui, ó, você pode ir regulando Rodando, assistindo Um horário pra você reduzir a vazão Como aqui a ideia, né, depois de um tempo é deixar ele gotejando constantemente Só você deixar gotejando mesmo, né? Rodar mais aqui, ó Pra ele gotejar Menos Quanto mais você rodar ele aqui Apertar aqui Ele vai gotejar Menos Lembrando que eu vou colocar o temporizador também, ó Até tem um cajamanga aqui, ó Está cheio de cramujinhos aqui, ó Vou jogar eles fora Esse aqui é ajustar a mesma coisa Aqui eu estou ligando só pra humilhar as plantas Depois eu, uns 15 minutos, eu já posso desligar Tá? Olha só que legal, pessoal Aqui por isso que eu estou deixando com mais vazão mesmo, ó Está chovendo, né? Aqui é pra mostrar pra vocês aí o resultado Eu cortei as mangueirinhas e juntei essas conexões aqui E vou arrumar aqui esse portezinho pra colocar É simples, não é difícil Qualquer um consegue fazer E é bem prático, né? Agiliza bastante a vida da gente no dia a dia Agora eu vou dar o feedback pra vocês Se valeu ou se não valeu a pena comprar Esse sisteminha aqui Pessoal, primeira coisa Essa mangueira aqui eu achei ela muito rígida Muito dura pra encaixar Pra encaixar esse bico aqui é até um pouco mais fácil Mas pra encaixar esse T aqui, ó Eu achei que ia um pouco mais trabalhoso Um pouco mais difícil Não é impossível Mas com a ajuda da Unicad você consegue fazer tranquilo Pra fazer a instalação aqui nas frutifas do cantinho de casa Eu demorei em torno de 20 minutos, tá? Entre passar a mangueira Nos cantinhos E cortar, né? As tubulações pra conectar E fazer essas ligaçõezinhas aqui Ok? Eu senti muita falta daquele suportezinho Que é um ganchinho que se enfia na terra E você prende ela Existe Eu vou comprar a parte Pra poder colocar Mas o quanto você gastou Pra você comprar esse sistema de irrigação? Olha, pessoal Eu paguei em torno de 130 reais Eu comprei no Mercado Livre Mas você consegue achar na internet Em qualquer site americano Mercado Livre, seja onde for Então se você aí É uma pessoa que viaja bastante Ou então se você não tem ninguém de confiança Pra você deixar essas plantinhas Eu recomendo sim É você comprar E poder utilizar Mas uma coisa que eu não comprei aqui Que eu acho que vai fazer falta Que eu vou comprar também É uma questão de sistema De temporização O que é isso, Márcio? É um reloginho É um reloginho que você vai colocar ali No engate da torneira E do sistema de irrigação Que ele vai abrir o sistema de irrigação Pra funcionar tal hora do dia Por tal período de tempo Por exemplo, eu posso programar lá De manhã Eu já falei pra vocês Que o melhor horário Pra você regar suas plantas É no horário da manhã Então eu posso deixar lá De 8 às 9 horas da manhã Esse sistema de irrigação funcionando Logicamente eu vou aumentar a vazão Pra deixar molhar mais Pra deixar o uso contínuo Aí você tem que deixar gotejando mesmo Então Você tem essa confiança Essa segurança Que você também não vai ter problema De vazamento aí E nem perder água também Com esse sistema de controle Pra fazer que ligue exatamente Naquele momento diferente Do modelo que eu coloquei aqui Apesar que eu vou usar esse modelo Eu vou comprar só o temporizador mesmo Beleza pessoal Então espero que vocês tenham gostado Se você já teve interesse Ou tem o interesse De procurar Ou então instalar isso aí Nas suas plantinhas Pra mim aqui Como eu não tenho ninguém de confiança Pra deixar pra cuidar das plantinhas Vale muito a pena Então cabe a você aí Avaliar Se é interessante pra você também Então espero que vocês tenham gostado Não deixe de compartilhar esse vídeo Com todo mundo que ama plantas Pois é uma dica muito bacana Que qualquer um consegue fazer Não se esqueça de escrever E deixar o like Pois o like pra você não significa nada Mas pra gente aqui no YouTube Ajuda bastante Então um abração aí pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau